Fala galera boa de luta, eu sou André Azevedo, narrador do UFC Fight Pass e aqui você fica por dentro dos melhores momentos do UFC deste sábado. Mas é o seguinte, para ver todas as lutas, conferir o card ao vivo ou mesmo depois, quantas vezes quiser, é só assinando o UFC Fight Pass. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela para você escanear e fazer parte do nosso time Faixa Preta, combinado? Assine já para não perder nada do melhor, maior e mais importante evento de MMA do mundo. Vamos nessa! Olha meu camarada, que tiro foi esse amigo? Acabou, perdeu a posição ali o KR, vai o chinês atrás, não se moleque, opa, passou a banda. Ele bate o low kick e joga o cruzado de esquerda, foi fora. Boa troca de gols. Bom, jab direto, agora a KR, joelhada voadora. Vai abrindo a caixa de ferramentas do brasileiro. Um cruzado do Alateng entrou, deu uma balançada no KR. O diversa... Olha a entrada lá, é. Mais uma vez... É muito rápido. E essa queda do Sandá, né, que passa essa perna ali de novo, né. Vai ser 302. Opa, olha esse, olha só, hein. Começou com tudo o KR, hein. Tomou direito de novo o KR, 2 minutos e 10. Opa, olha a surpresa aí, tentando botar pra baixo. Puxa, puxa, puxa. Ele tá fazendo defesa na grade ali, o Alateng. Muito forte, né, muito forte. Muito forte. Ó, claramente ali tá bem mais forte que o KR. O winner, by unanimous decision, the Mongolian Knight, Alateng Hailey. Ó, a Pinheira já botando ali uma pressão ali. Sim, mas... Agora... Ó, ó, foi a caça, ó. Vindo a caça, Ariane. Tá com a mão direita engatilhada. Mete a sequência. Double leg, bota pra baixo a venezuelana. Já caiu na posição de 100 quilos. Golpes. É, 10 a 9 pra Rodrigues. E ó, já mais uma vez ali, logo no início do round, já afintando aquela entrada de queda. Tá no clinch a venezuelana. Gol! Chute frontal da Fiera. Ela vem pra cima. Sentiu a Ariane. Trabalha forte o ground and pound da venezuelana. Ariane tentando sobreviver depois desse chute frontal espetacular da Fiera. Agora, deu uma cabeçada. Deu uma cabeçada agora, Fiera Rodrigues. No Contest não tem possibilidade de ter No Contest. Foram transcorridos dois terços da luta, né? Basicamente, já foi... Qual o tempo exato da cabeçada? Você lembra exato o tempo da cabeçada? O tempo da luta que tava? Ah, não lembro, Carlão. Se tivesse sido... Due to an intentional headbutt, Oriane Ceriso Cardolosi cannot continue. Therefore, she is the winner by disqualification. Passou o pé, colocou o Brasileiro de costas no chão. Pegou aquela luta em cima da hora. Mete o direto pra cima. Bota a joelhada voadora. Vem pra cima com tudo o Arlen. Tem a mão pesada também o Brasileiro. Chuta por baixo. Passa raspando. Foi pra cinturada. Derrubou a Buz. Chuta por baixo. De novo, ó. O low kick passou batido, mas aí caiu na guilhotina, hein? A Buz ganhou bem o round. Jogou com as quedas. Tá aí, quedando de novo. 71 golpes no solo e contando a favor do Russo. Nossa Senhora! A cotovelada entrou dura, já abriu um corte no rosto do Brasileiro. Tem que investir nesse box. É, e tá ali, ó. Boa! Sentiu, hein? É, pois é, cara. É isso, ó. A boa é agora, ó. Novamente o Abusupiano conseguiu botar pra baixo. Vai olhando pra ele. A gente vai ouvindo aí os cornes, né? Chegou no estrangulamento o Abusupiano. Vamos ver. Defende o Arley. 15 segundos. Vem o Arley Alves. Vai tentando encaixar a posição. É agora. É agora. É agora. Parece que escapou um pouquinho o pescoço do Abus. É, é. Tava escapado. O queixo tava fora. Para o vencedor, por decisão unida, Abus Magomedov. Boa! Meteu um direto. A Melissa devolveu um direto também a Tamires. Bota o cruzado. Double leg. Vamos ver como vai trabalhar a luta de solo. Caiu na guilhotina. A Tamires tá com a posição encaixada. Um minuto e vinte já começa a descer o cotovelo a Melissa. Ground and pound. Isso! Opa! Botando golpes duros a Vidal, ó. Aí pra cima com tudo. Olha! Essa mão direita é pesada. Bate pesado a Tamires. Isso aí. Vai! Cai não! Cai não! Cai não! Vamos ver. Vamos ver. Boa! A queda da Melissa. Consegui escapar. Saiu no braço. Só a Milok encaixada. Vamos ver. Reta final. Pressão no braço. Salva pelo gongo Tamires Vidal, hein? Trocação meio caótica pra tentar conectar um golpe de erradeiro. Mas isso também vai dar pra oportunidade dela vir pra cima. Opa! 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 Olha essa mão aí. Aí a Tamires sentiu, ó lá. E deu as costas pra Melissa lá. Mas só quem para a luta é o árbitro, né? Carlão, explica pra gente aí dessa decisão do árbitro. Então, ele tava um pouco longe. Você viu que ele não viu exatamente o que tava acontecendo. Ele tava olhando pro movimento. E aí o que aconteceu? Ela simplesmente virou de costas. Ele interpretou que o golpe foi um pouco abaixo. E parou a luta com um local técnico, né? Ele interpretou que ela sentiu um golpe. É pro tudo ou nada. Ó, olha se a Tainara acabou de cantar essa pedra, né? Que ele ia tentar a luta agarrada. Já tá tentando ali no double leg, né? Já conseguiu. Conseguiu, exatamente. É o favorito dos fãs. Fã de pé é o Tocos. Acompanha o passo dele, o Omar. Se passar aquele outro gancho lá de perna esquerda, a situação completa pro Tocos, hein? Pode complicar, vamos ver. Vai chegando aqui pro estrangulamento, será? Ó, vai passando o braço, vai chegando ali mão com mão. Ih, pressão, hein? Pressão, o Tocos por enquanto. E é muito cansativo, né? Você tem o cara o tempo todo ali pra você, ó, te afogando, ó. Olha aí, ó. Vai pegar, se não bater, vai dormir. Bateu, já era. Deus perdoa. O Jiu-Jitsu não. O Omar Si levantou a mão, atendeu o telefone vermelho, como bem fala meu amigo Carlão Barreto. E aí tava pronto pra lutar contra o Si. Vamos ver os melhores momentos, ó. Esse foi a reta, essa foi a reta final, né? Tentou, 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 até que chegou na posição mão com mão ali, ó. É, amigo. Pegou. Não teve jeito, né, Tainara? Não teve. Foi o tempo todo no solo, ele buscando ataque, buscando ataque. Como eu tinha falado, ele tem capacidade de finalização. Ó, olha lá. Olha o que eu falei. A canhota do Victor Martins entrando. Ele poderia encurtar, né? Os golpes dele poderiam surgir efeito ou até mesmo maqueta. Ó, ó, ó. A mão direita tocou e sentiu, foi pro solo do Nolan. Foi uma só do Martins, né, cara? Agora eu não sei se é da testa do Martins ou se é sangramento dele mesmo. Caiu mal aí, que isso? Um abraço! Lá em cima o rodado. Não, aí foi o golpe que ele tomou. Pum, na ponta da pera. Caiu sentado no olo. Vamos ver, ó. Entrada. Joelhada no corpo. Joelhada no corpo, tá? Olha lá. Ficou por ali mesmo. Posição fetal. Tom Nolan vence. Ó, de novo, ó. Hum, nossa. Isso deve doer, que é uma barbaridade, né? E aí, Tainara? Nossa. Realmente foi um golpe que pegou em cheio, muito limpo. Olha aí. Botou na queda de quadril, defendeu a Angela Hill, foi pro pescoço da Luana. Deu o bote ali numa potencial guilhotina. Já pegou na perna ali, ó. Botou pra baixo, deixou o pescoço. A Angela Hill. Vai terminar o primeiro round. Boa queda da Angela Hill, hein? Passou o pé. Olha esse giratório. Acabou dando as costas. Vai tentar pegar as costas dela a Angela Hill. Vai ter. Angela, aí de que forma a Angela vai responder. Olha esse jab. Tem um jab meio que empurrando a Angela Hill, né? Um chute frontal. Entrada de queda telegrafada da Luana. Vem pra guilhotina agora a Angela Hill, hein? Fica em cima. Boa. Right there, Andy. Right there, Andy. Stay tight, stay tight. Stay tight. Stay tight. Boa. Olha a guilhotina encaixada aí, hein? Vamos ver. Posição encaixada, guilhotina. Vamos ver. Pegou, já era. Angela overkill Hill. Como a Angela Hill cresceu como atleta, impressionante. A Luana se sentiu muito frustrada ao decorrer do segundo round. Mas, de fato, o mérito todo hoje da Angela Hill, que se apresentou de salto alto. Deus, o Mosca acaba muito, muito depletado. Olha só, um cruzado de canhota do Salvador. Canhotinho, habilidoso. Nossa Senhora, hein? Que paulada, meu. Olha, o show cruzado lindo na resposta do Adrian Yannis. Agora tentando meter um direto, balançou a cabeça e saiu daí o Vinicius. Uma bomba do Yannis. Ele vem pra cima, trabalhando forte o ground and pound. A mão vai cantando pra cima do brasileiro. Tá sentindo demais o Vinicius. Yannis, meter a mão esquerda. Trabalhando forte por cima. Vai batendo. Vai amaciando. Vai batendo. Vai sentindo o Vinicius se interrompeu e já era. E olha, a recuperação demais. Quando ele chutou, ele conectou. Já havia antes conectado um bom soco quando o Vinicius chutou no corpo. E agora ele pegou o tempo do chute e lançou um golpe de encontro. A partir daí foi uma metralhadora pra cima do Vinicius. O Harris gosta de apertar o pescoço dos amigos, hein? Ó, fechadinho ali o Carlos. Tá metendo direto por cima. Boa mão! Um abraço! Tava bem ali o Carlos tomando puf. Na hora, né? Taua, meteu mais uma por ali o Kills Williams. Olha lá, sentiu na hora o golpe. Mas o golpe que derrubou foi o queixo. Foi o queixo. Foi o queixo, Carlos. Mas foi o... Esse segundo aí machucou. É, esse segundo machucou. Olha lá. Olha lá. Sentiu na hora ali a dor. Vamos ver no replay. Meteu uma mão boa ali. Pegou até na nuca, né? Tum. Foi esse que desligou, né? Pegou na ponta da pera. Por um ataque, o Caos, o OX fighter William. Sempre tentando manter essa distância que é boa pra ele. Mais uma vez o overhand. De novo. Deu uma balançada no brasileiro. Quinze segundos. Olha. Ui. Tentou a joelhada no Kills. Escorregou o Edson. Caiu por baixo. Dez segundos. Joga na linha de cintura o Murphy. Faz o bloqueio por ali o brasileiro. Vai terminar. E a pedalada salvo pelo Gogo. Tem mais experiência. O Cruzado entrou limpo. Deu uma sentida por ali o Edson. Ah, entrou de double leg agora o Lerone Murphy. Vai tentar botar, lutar pra baixo, trabalhar o solo. Tá mais rápido, tá mais certeiro. Mais um jab no rosto do brasileiro. Pra cima veio o milagre inglês. Vai sentindo um bom momento. O Cruzado de Caiota entrou. Último minuto. Mais um Cruzado. Se defendeu o Edson. Tem que tirar o coelho da cartola. Hum, cruzado na cabeça sentiu. Entrada de queda agora. Vai soltando o seu arsenal de golpes inglês. Absorvendo o Edson. Leva um limpo no rosto, hein. Leva um limpo no rosto o Edson Barbosa. Tá sentindo demais. Bom momento na luta pra Lerone Murphy. Ele bota o Cruzado. Outro passa no vazio. Tenta mais uma vez o Cruzado de Canhota. Oh! É disso que eu tô falando, amigo. Mais uma luta confirmada pra você. É o geratório do Edson no corpo do Murphy inteligente. Grudou e botou pra baixo. Para o vencedor, por decisão unânime, Lerone, o Miracle Murphy. O número um Pound for Pound, Islan Mahashev. Defende o cinturão peso leve contra Dustin Boyer. Paulo Borrachinha encara Sean Strickland e mais brasileiros em ação. Assine o UFC Fight Pass. E não perca. Uau.